Fala aí galera, parece que a gente comprou um terreno finalmente, a gente muitos anos tentando comprar esse terreno, a gente tá pagando esse terreno ainda, por não ter dinheiro né, para construir no momento, a gente resolveu fazer um churrasco lá, faz um tempo atrás já esse vídeo e foi bem legal, a gente pegou o que tinha e levou né, fez tudo lá, tipo, tudo que a gente tinha assim, de coisinhas, a gente foi para fazer esse churrasco lá no meio do nada assim né, sem infraestrutura nenhuma, então é isso aí, espero que o vídeo passe essa mensagem para vocês aí, de que é o seguinte, que dá para fazer com poucas coisas, muitas coisas, tipo por exemplo, se divertir, entendeu, então reunir a família e fazer esse tipo de coisa bem legal, usar o que tem né, vou fazer um vídeo com mais fotos do que gravação, mas espero que seja legal aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí estamos aqui, no terreno, tentando preparar para um almoço com churrasco, até agora, estamos no carpino montando as coisas. E salveiro, hein? Cazebeiro Acho que depois da nossa segunda vez a gente só vai estar aqui assim Vai, vai brincar A chosqueira Fazendo fogueira, filho? Ô, Júlia, vem ajudar aqui na chosqueira Vem, Júlia, vem, vem, ajuda Vai pra lá Ele tá ajudando Pra cá, Rodrigo Ele também tá ajudando E a fogueira aí, Leandro? Achei que era churrasqueira Rapaz, a fogueira pegou mais rápido do que ali Olha Olha que legal É um conho Eu quero doidinho 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 É o último dos morecanos Eu quero doidinho Eu vou doidinho Eu quero doidinho Eu vou doidinho E eu quero doidinho Fala aí, Rodrigues Oi! Oi! O que tá fazendo? Fala, Rodrigues Fala, Rodrigues Fala, Rodrigues Oi! 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 Oi, Edinho Oi! 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 Legenda Adriana Zanotto